Está acontecendo aqui na cidade de Rolim de Moura o 11º Congresso Estadual de União Nacional dos Conselhos Municipais. Quem estuda na região norte ou qualquer outro lugar do Brasil que possa ter um estudo da mesma qualidade. As discussões são pertinentes para o momento, uma vez que os conselhos municipais, estaduais e o nacional estão incumbidos de aprovar a implementação da BNCC através dos currículos dos seus municípios. E é um papel que vai caber também a nós enquanto conselho. Então o tema principal desse congresso foi a implementação, implantação e a normatização da BNCC. Que é quem vai dizer como se dará os processos de ensino e aprendizagem lá na escola, lá na sala de aula, junto aos professores, coordenadores, gestores e principalmente aos alunos. Então é um momento de boas discussões, trocas de experiência, de informação. Temos a presença aqui da nossa Uncmi Nacional na pessoa do seu coordenador, do presidente nacional. E é isso, um evento muito importante não só para a cidade de Rolim de Moura, mas como para o estado de Rondônia e por que não dizer para o nosso país como um todo. Nós estamos desde ontem recebendo os nossos convidados para esse evento, debatendo educação. Tivemos uma participação muito importante das escolas de Rolim de Moura, em todos os quesitos, na questão da parte cultural, na parte presencial, nos debates. E uma das tentativas é exatamente essa. A BNCC tenta nivelar todos os estados, todos os municípios com a mesma possibilidade educacional. A Uncmi tem tido um papel fundamental para isso. Primeiro porque ela traz para aqui uma legislação atualizada, da mesma forma que é processada no sul, no centro-oeste, no sudeste e no nordeste. Nós temos aqui uma representação muito forte dos nossos conselhos. O conselho de Rolim de Moura, eu saio desse evento com a impressão muito positiva do trabalho que aqui é realizado em Rolim de Moura e por extensão também no estado de Rondônia através da nossa coordenadora estadual, que é do município de Jiparaná, e que faz um excelente trabalho aqui nessa articulação, de aproximação, de formação e principalmente dos resultados alcançados aqui em Rondônia. Rolim de Moura